Bom dia gente, agora sim tá gravando, hoje vai ter um vlog, hoje dia 12, dia das crianças e eu vou mostrar pra vocês como vai ser meu dia, eu nunca mais tenho gravado um vlog e eu tô estreando meu celular novo aqui no vlog, né, que vai ter vídeo dele aqui no canal em breve vou arrumar meu cabelo, vou arrumar meu cabelo, esse é o estado dele e volto já pra mostrar mas pra vocês não vai ser um dia, oh meu Deus, vai ser um dia normal, comum, como todos Gente, liguei até o flash porque o celular é bom, arrumei, dei uma ajeitada aqui no meu cabelo tô fazendo assim agora, às vezes quando eu não quero arrumar ele eu peguei essa fita aqui que eu arranjei com minha mãe, amarrou ele aqui e fica top eu só vou lavar ele amanhã, sexta-feira, aí gente, fica até legalzinho, só pra ficar em casa ainda não tenho coragem de sair com ele amarrado não Tomei café minha gente, agora eu vou fazer o que, né, arrumar a casa eu acho que eu vou começar a gravar com a câmera com o flash, que é melhor, né, muito melhor, vou ligar aqui olha só que diferença, fica mais claro, né, mas fica mostrando que tô com o flash ligado, né eu vou ver, né, que indecisão, gravo com o flash ou gravo sem o flash, gravo com o flash ou gravo sem o flash mas acho que eu vou gravar com o flash mesmo, volto já que eu vou arrumar essa casa aí, essa mesa gente, tomei banho aqui, ó, vou finalizar meu cabelo com a gelatina, a gelatina da Sala Lailin, da linha Tô de Caixa vou finalizar, tem vídeo no canal, né, eu fazendo a resenha dele e eu vou finalizar aqui e eu mostro o resultado pra vocês, sim, mostro já gente, acabei de finalizar, olha a minha testa como fica oleosa acabei de finalizar, gosto de deixar ele de lado, partir aqui olha, deixa eu ver, agora sim, ele deixou bem definidinho ele, como ele tá agora bem molhadinho não vai mostrar, gosto mais quando ele seca aí eu mostro olha só aí eu mostro já já pra vocês quando ele secar eu agora, eu não finalizei bem, bem finalizado porque eu tô aqui nas correrias pra fazer um vinagrete então, deixa eu ir fazer o vinagrete e quando ele secar eu mostro pra vocês o resultado gente, já é de tarde o meu cabelo já deu uma secadinha, olha só ele ainda tá um pouco molhado na raiz, eu tô transpirando também eu tô aqui, gente, pensando se eu gravo o vídeo vixe como tá escuro, né se eu gravo o vídeo, vou vir aqui pra janela se eu gravo o vídeo pra tentar ir pra festa de Evelyn Hackney que eu sei que vai ser impossível mas eu sempre gosto de participar quando ela fez quando ela fez aquele concurso cultural da paródia dela eu fiz também e vou fazer isso também participar, né? quem sabe? mas eu participo só pra participar mesmo porque eu gosto muito dela e eu vou participar vou gravar meu vídeo não sei se eu gravo agora ou se eu gravo à noite pra postar amanhã ou se der tempo eu posto hoje na quinta-feira não sei mas eu acho que quando eu postar esse vlog eu acho que o vídeo já vai ter já vai ter saído e eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá e olharem gente, falando em Evelyn Hackney vim pegar o livro dela aqui que eu vou gravar o vídeo, né tem aqui o Coisinha da Boca Rosa e pense o livro autografado que eu amo Felipe, seu lindo um... que ainda não chegou o segundo livro dela deixa eu só virar a câmera então, gente aqui tá um pouco escuro, né mas eu comprei o livro dela da Evelyn Hagley né babados da minha vida na pré-venda da Saraiva que você comprava o livro e vinha um caderninho sabe eu comprei sabe quanto tempo já tem que eu comprei já tem exatamente dois meses que eu comprei e ainda não chegou a primeira vez disseram assim ah, ocorreu um problema vamos remarcar o reenvio do seu livro aí remarcaram pro dia 5 tá certo lá vai eu esperar pro dia 5 desse mês de outubro não chegou mandei tentei entrar em contato não consegui aí mandei o e-mail mandei o e-mail e eles me responderam falando que meu vídeo que meu livro vai ser reenviado pela terceira é é pela segunda vez deixa eu ver mandaram aí teve um problema pela terceira vez vão mandar meu livro assim eu tenho a opção de pedir meu dinheiro de volta mas só que tipo eu não queria pegar meu dinheiro de volta sabe porque tipo vinha o segundo livro dela e vinha uma agendinha sabe eu tô querendo muito essa agendinha é um livrinho agendinha com as frases lá e tipo ainda não chegou me deram mais dois dias aí pronto vou esperar até sexta-feira que vai ser amanhã que o dia 15 vai ser até amanhã se não vier eu vou entrar entrar em contato de novo pra ver se tem esse livro aqui no meu estado na Saraiva do Sergipe e se tiver eu faço alguma coisa pra eu poder pegar na loja e pegar o dinheiro do frete né porque eu não vou deixar foi nove reais de frete eu quero nove reais de frete ou se não se eu não conseguir eu pego meu dinheiro de volta e compro na loja mas eu não queria comprar na loja física sabe mas vamos ver no que isso dá né vamos ver no que isso dá porque eu quero muito esse livro muito muito mesmo então vamos ver né meu quarto é escuro porque ele não tem lâmpada liguei o flash na internet mas só que aqui é muito escuro é uma das coisas que eu não gravo aqui juro por Deus eu vou falar pra vocês eu vou fazer só um vídeo explicando porque eu não gravo no meu quarto porque eu tenho muita vontade eu até comprei umas coisinhas pra reformar ele pra dar uma pintada que eu ainda não pintei mas em breve quem sabe eu resolva isso mas em breve eu gravo um vídeo pra vocês explicando o porquê que eu não gravo no meu quarto gente tô aqui querendo gravar um vídeo mas só que tem uma igreja aqui na frente de casa o pessoal tá com o som ligado a iluminação não tá muito boa aqui não viu e tão soltando bomba eu acho que é a igreja lá da frente por causa da santa né eu acho que tá soltando escutaste então aí minha filha gravar vídeo com essas bombas não presta né aí eu tô aqui eu tenho que gravar o vídeo da festa de Evelyn Hagley e tenho que gravar uns vídeos aqui que já tá até anotado no celular que eu tenho que gravar esse vídeo Jesus do céu mas essas bombas o som até que não tá alto sabe que até na edição eu posso tirar as ruídas do som os ruídos mas o ruim vai ser essas bombas minha gente mas eu vou esperar só um pouquinho porque esse é o horário mesmo é o horário que tá começando a missa lá e eu vou esperar a igreja daqui na frente da minha casa é parar de de tocar as músicas né parar os louvores aí quando eu tiver gravando eu eu logo aqui pra vocês olha só a bomba minha gente eu quero gravar meu vídeo da Evelyn Hagley que eu quero ver se eu posto amanhã ou mesmo amanhã é sexta esse vlog tá saindo na segunda não sei porquê mas só vai sair na segunda gente é porque agora eu tô seguindo um cronograma de dias pra postar os meus vídeos sabe antigamente quando eu postava vlog a depender eu sempre postava no outro dia mas como esse vlog aí eu vou postar só na segunda feira sim pode ter certeza não sei por que eu tô olhando pra cá mas tem que olhar pra cara minha gente então até daqui a pouco e tipo gente eu tô sozinho em casa essa câmera minha gente o foco dela é desnecessário gente toda hora tem que tá focando tô sozinho em casa e eu foca minha gente eu vou aproveitar né porque sozinho em casa o barulho é menos né o barulho é muito menos aí eu vou aproveitar vou ver essas zoadas para gente tô aqui já tô gravando alguns vídeos já tô passando alguns vídeos para o notebook né pra dar mais espaço pra eu gravar mais e pra quem nunca viu minha câmera essa é minha câmera deixa eu ver aqui deixa eu ver se foca essa é minha câmera que eu gravo cortadinha só tá quebrou aqui o negocinho o som na câmera o som não sai mais né mas ainda tá prestando a cortadinha e meu notebook vamos lá focar né esse é meu notebook velhinho né tá ali passando os arquivos para o coisa gente tava aqui gravando esse é meu tripé minha iluminação pra quem nunca viu é uma lâmpada de emergência já gravei o vídeo de Evelyn Hagley que já tá no canal vocês já assistiram né e gente minha câmera como tava mostrando essa que tá coisadinha aqui e que não sai mais o som dela ela gente tá com um problema muito sério que tá me dando nos nervos porque às vezes eu tô gravando e ela para de gravar às vezes nem tá com a memória cheia deixa eu focar aqui às vezes nem tá com a memória cheia às vezes nem descarregou e ela apaga aqui em cima tem uma luzinha que às vezes eu fico toda hora olhando pra ver se essa luzinha tá apagada às vezes quando eu confiro tá acesa quando eu quando eu vou começar aí ela apaga aí eu me estresso aí eu tenho que gravar de novo isso aconteceu aqui já umas três vezes eu gravando hoje imagine só que essa vida de youtuber não é fácil não é fácil mesmo você tem que ter muita paciência persistência não desistir porque o povo pensa que é fácil que é só ligar uma câmera quem não tem câmera quem não tem câmera quem não tem tripé porque eu também nunca eu no começo não tinha era difícil imagina esse pessoal que não tem câmera que grava com celular e gente sinceramente tem que ter muita paciência não é pra todos porque eu conheço muita gente que desistiu de canal que parou o canal já tem dois anos um ano e gente três anos de canal aqui nesse sofrimento mas eu gosto eu amo sinceramente ó eu tava aqui gravando pra vocês desligou do nada imagina só gente como eu tava falando eu tenho que ter muita paciência tenho que ter meu Deus persistência né gravei aqui chegou eu tô todo suado minha gente o bom é que a iluminação não aparenta muito que eu tô transpirando né na iluminação aqui mas é super difícil tem que ter muita paciência às vezes eu penso em desistir mas desistir pra quê né eu amo muito amo muito tudo isso amo esse estresse que eu tenho né porque é uma coisa que quem sabe daqui no futuro venha dar frutos né eu amo muito o reconhecimento que eu tenho hoje na rua né gente eu amo muito o reconhecimento que eu tenho na rua sério às vezes muita gente para oi você é o menino do canal você é o menino que grava vídeo né tem um menino mesmo que nunca falou comigo eu achei ele super chato sinceramente e tipo um dia eu fui pra padaria e esse menino gritou Felipe você tem o canal do youtube né aí eu olhei assim tenho morto de vergonha eu fiquei agora esse menino não pode me ver na rua Felipe vai lançar um vídeo quando eu respiro fundo né lançar um vídeo né vou lançar um dvd ao vivo mas né eu amo muito tudo isso juro por Deus gente até eu vou agora passar os vídeos pro notebook né a parte que gravei agora vou começar a editar alguns e minha noite já tá acabando minha mãe foi pra igreja tô aqui acho que eu vou assistir a novela vou assistir a novela né porque o bb perigoso está topadíssimo né coisinha foi preso né o esposo foi preso mas vou assistir volta já minha gente eu ainda tô tentando me acostumar com essa câmera porque eu fico eu não sei porque eu fico olhando pra cá eu não sei por que mas a câmera é aqui vamos lá né minha gente que eu vou começar a editar vou assistir e daqui a pouco esse vlog acaba gente eu tava editando o vídeo aqui e subi esse vídeo aqui que eu fiz da Evelyn Regle e meus vídeos tava um monte de vídeo com esse coisinha aqui que quando tá assim amarelo é que não é adequado para a maioria dos anúncios aí eu botei pra análise ainda como tá privado tá programado né e tipo tinha vídeos que não tinha nada a ver que estavam com esse coisa esse vídeo mesmo aqui quando um dia que eu abri meu canal esse vídeo que eu fiz de 3 anos tava com esse coisinha mas só que desapareceu tinha um monte de vídeo nada a ver eu tirei tudo foto tá tudo aqui no meu celular porque se aconteceu alguma coisa com meu canal tipo eu tenho como provar que era vídeo que não tinha nada a ver e eu revi o vídeo e não tem nada a ver eu espero que esse sinalzinho aqui saia quando eu postar né porque tipo é um vídeo não tem meu deus eu fico olhando assim meu deus eu vou subir daqui a pouco um outro e se ficar com aquele sinalzinho de novo é alguma coisa que está acontecendo que o youtube tá bugando demais aí vamos ver daqui a pouco eu vou subir o outro e se continuar e se assim que eu subir ele e coisa assim eu mostro aqui pra vocês e assim gente tinha vídeos nada a ver que não tinha nada de inadequado quando eu abri tinha um monte assim eu me preocupei logo aí quando foi depois não posso comentar o que aconteceu agora eu tava gravando mãe desculpa aí um monte de vídeo assim e tipo desapareceu eu acho que foi algum erro do youtube eu acho que foi algum erro porque desapareceu graças a deus muito muito eu fiquei muito preocupado gente olha só isso o youtube tá sinceramente muito bugado porque nesse instante ali estava amarelinho e agora está verde gente graças a deus mas o youtube tá muito bugado porque antes de ontem quando eu abri o meu coisa antes de ontem quando eu abri meu youtube que tava assim tava cheio de vídeo assim eu me preocupei juro por deus mandei pra análise mas só que graças a deus esse daqui tava e tinha outros bem antigos que tava também mas graças a deus já saiu e aquele da evelyn já saiu também é bugação do youtube já sei pessoas já são exatamente 11h28 como vocês podem ver e eu tô aqui terminando de editar esse vídeo que eu gravei hoje mas ele não vai tá agora no canal vai demorar algumas semanas pra ele entrar no canal e amanhã sexta-feira amanhã eu ainda tenho que trabalhar acordar cedo e eu ainda vou botar eu ainda vou subir ele lá pro youtube imagine viu eu acho que vocês viram o título não foi até daqui a pouco viu olha só gente eu tô preocupado com essa situação juro por deus olha nesse instante tava assim aí passou pro verde agora tá no amarelo novo agora é esse que eu botei agora aqui a mesma coisa eu vou solicitar uma análise quero ver amanhã eu acho que esse youtuber que está bugado realmente realmente mesmo e assim eu fico preocupado né muito preocupado mas vamos aí ver o que é é revoltado viu com essa situação passando pra pra dar tchau 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 vou dormir porque amanhã eu trabalho amanhã logo cedo acorda logo cedo tchau minha gente o vídeo já tá no canal mas tá programado pro dia certo então até até amanhã eu vou finalizar esse vídeo amanhã tchau 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 Obrigado.